O cantor e compositor Anderson Martins aproveitou o período longe dos palcos para desenvolver novos trabalhos. O resultado dessa dedicação foi o álbum Canções de Quarentena, que será lançado nesta quinta-feira em todas as plataformas digitais. O dia 17 de dezembro de 2020 vai estar disponível na internet em todas as plataformas de streaming, como Spotify, Teaser, iTunes, YouTube Music e todas as outras. O quarto álbum da minha carreira, Canções de Quarentena, é o nome desse álbum. De todas as canções que eu compus nesse período de pandemia e quarentena de 2020, eu selecionei 10 músicas que foram parte desse trabalho. Eu fico muito contente porque é um grande presente que eu recebi. É uma dádiva poder ainda concluir o ano de 2020 lançando um trabalho. Todo mundo passou por muitas dificuldades, isso não foi diferente comigo. Eu também tive que me reinventar, fazer coisas diferentes, fazer as coisas de forma diferente. Eu vou disponibilizar o link nas minhas redes sociais, só procurar aí Anderson Martins, Anderson Martins Cantor. Vocês vão me encontrar no YouTube, Instagram, Facebook. E é isso, gente. Esse álbum reúne MPB, viola caipira com guitarra, tem miscigenação de bastante coisa. É um álbum que trata da parte espiritual de uma forma diferente. Que a gente mantém as nossas forças, a nossa fé para conseguir seguir e ultrapassando essas adversidades que a vida nos coloca. Porque tudo isso faz parte da nossa evolução. De acordo com o músico, esse ano foi de muito aprendizado. Devido à pandemia, o álbum teve de ser gravado de uma forma diferente. E o álbum Canções de Quarentena é um exemplo de uma parte dessas mudanças que eu sofri. A gente gravou o álbum à distância. Eu gravei voz, violas e violão na minha casa. O baterista gravou na casa dele, o sanfoneiro gravou na casa dele. A flautista gravou na terra dela, que ela está bem longe daqui. Então, é um trabalho que prova que dá para a gente mudar o jeito de ação, a forma da gente agir. E conseguir resultados diferentes e grandiosos. Eu fico muito satisfeito e muito agradecido com o universo por essa oportunidade. A música acompanha a humanidade desde os tempos mais remotos. E não poderia ser diferente em tempos de pandemia de coronavírus. Mexe com as emoções, é usada na área da saúde, estimula a memória e provoca tantos outros benefícios. Então, aproveite para conhecer esse novo trabalho do músico Anderson Martins. Eu desejo para vocês muita luz, muita paz. E eu espero que essas canções levem para vocês todo o conforto e toda a esperança necessária para a gente continuar seguindo firme no nosso propósito e levando luz para a vida de paz. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado, TV Andradas, ANTV. Até logo mais. O tempo é o melhor remédio para a dor Ditado que o meu pai falava, mas somente o tempo me ensinou Com ele eu aprendi respeito, entendendo o outro que chorou Bom, vai sim. Até logo mais. Obrigado. E aí 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 Obrigado.